Antes de iniciar a aula de hoje, eu mostro para vocês um sumário com os tópicos que serão abordados. Então, a nossa aula se inicia com o histórico da Síndrome de Crido-Chá. Posteriormente, eu apresentarei as causas genéticas dessa síndrome, as características fenotípicas, diagnóstico, tratamento e, por fim, incidência e reincidência. Em relação ao histórico, a Síndrome de Crido-Chá foi descrita pela primeira vez no ano de 1963 pelo geneticista francês Jemmer Lejuan. Nessa ocasião, Lejuan relatou a presença das seguintes características em três crianças não relacionadas. Retardo mental e físico severos, microcefalia, hipertelorismo orbitário, pregas epicânticas, microretrognatia, orelhas de baixa implementação, dermatoglifia anormal e choro alto e manancólico semelhante ao miado de um gato. Então, Lejuan fez a primeira descrição clínica da patologia. Entretanto, além de uma descrição clínica, ele também fez uma descrição genética apontando a causa como sendo uma deleção do braço curto do cromossomo 5. Em relação à nomenclatura, a patologia denomina-se Síndrome de Crido-Chá justamente pelo fato de o choro do recém-nascido portador da doença assemelhar-se ao miado de um gato, podendo também ser chamada de Síndrome do miado do gato. Mas essa mesma síndrome também pode denominar-se de Síndrome de Lejuan, em homenagem ao geneticista que a descreveu. Em relação às causas genéticas, conforme proposto por Lejuan, a síndrome resultaria de uma deleção do braço curto do cromossomo 5. A deleção refere-se à perda de um segmento cromossômico ou, em outras palavras, à perda de genes específicos, sendo, portanto, uma alteração cromossômica estrutural. No esquema, nós temos um par de cromossomos homólogos e um dos homólogos do par apresenta uma deleção, estando o segmento cromossômico deletado ou perdido mostrado em cinza e destacado pela seta. Como consequência a esse segmento cromossômico perdido, o cromossomo deletado é um cromossomo de menor tamanho em comparação com o seu homólogo. Quanto aos tipos, a deleção pode ser interstial ou terminal. Independentemente do tipo de deleção, pode ter duas quebras cromossômicas para remover o segmento intercalar. A deleção interstial ocorre com o resultado de duas quebras, ambas ocorrendo no meio do cromossomo. E, por isso, esse tipo de deleção resulta na perda de um segmento cromossômico central. No nosso esquema, as setas representam os pontos de quebra cromossômica. Os números representam os genes desse cromossomo. De tal forma que, após a quebra e perda desse segmento cromossômico, a perda dos genes de número 3 e 4. Em decorrência disso, esse cromossomo deletado é um cromossomo de menor tamanho. De maneira semelhante, a deleção terminal também envolve duas quebras cromossômicas. Uma delas ocorrendo na região central e outra na região terminal do cromossomo, porém, anteriormente ao telômero. Representado no nosso esquema pela letra T. De novo, os pontos de quebra estão representando... Sendo possível observar a deleção de um segmento cromossômico terminal, mais especificamente dos genes 9 e 10. Entretanto, apesar da perda de um segmento terminal, o telômero não é perdido. Novamente, esse cromossomo apresenta menor tamanho em relação ao seu homólogo não deletado. No caso da síndrome de Crido-Chá, ocorre deleção das regiões ou bandas 13, 14 e ou 15 do braço curto do cromossomo 5, normalmente paterno. Sendo que essa deleção pode ser tanto terminal quanto intercial. Do lado esquerdo da tela, nós temos representado o cromossomo 5 paterno. A linha preta indica a posição do centrômero, que divide esse cromossomo em braços curto e longo. No braço curto estão destacadas as regiões ou bandas 13, 14 e 15, que são as regiões deletadas na síndrome de Crido-Chá. Como a região deletada, representada pela cor cinza, está localizada na extremidade do cromossomo, essa deleção é do tipo terminal. A deleção terminal é a mais frequente em pacientes portadores de síndrome de Crido-Chá. Entretanto, conforme já mencionado, pacientes portadores da síndrome também podem apresentar deleção intercial. Do lado direito da tela, novamente nós temos um cromossomo 5 paterno e seus braços curto e longo, estando destacados no braço curto as regiões ou bandas 13, 14 e 15. Como essa região deletada, destacada pela cor cinza, encontra-se na porção central do cromossomo, essa deleção é dita intercial, sendo menos frequente em portadores da síndrome do miado do gato. Menos frequentemente ainda, portadores dessa síndrome podem apresentar deleção total do braço curto do cromossomo 5 paterno. No esquema, a região deletada está indicada pela cor cinza e, conforme demonstrado, todo o braço curto é deletado. Um ponto importante a se destacar é que nos três esquemas de deleção que foram mostrados, a região 5P15 está destacada por um retângulo vermelho. A literatura relata a região 15 como sendo crítica e como estando deletada em todos os pacientes portadores de síndrome de equilíbrio do chá. Sendo assim, as regiões que variam, ou seja, que podem ou não estar deletadas, são as de número 13 e 14. Outra informação importante é o tamanho da região deletada. Conforme demonstrado também nos três esquemas de deleção, o tamanho completo das regiões ou bandas 13, 14 ou 15 do braço curto do cromossomo 5 varia de 5 a 40 megabases. E como as regiões deletadas também variam, torna-se difícil determinar o tamanho da região deletada em número de pares de bases. Uma vez que esse tamanho passa a ser específico para cada paciente. Independentemente do tipo de deleção, ou seja, se ela é terminal, intercial ou total, no caso da síndrome de equilíbrio do chá, essas deleções são quase sempre deleções de novo. As deleções de novo são deleções espontâneas que ocorrem durante a gametogênese de um dos parentais, mais especificamente durante a espermatogênese ou ovogênese. Lembrando que a gametogênese refere-se ao processo de formação dos gametas de modo geral, a espermatogênese ao processo de formação de espermatozoides e a ovogênese ao processo de formação de óvulos. Conforme já foi dito, na ocorrência de duas quebras cromossômicas, há perda do segmento cromossômico intercalar. Então, durante o desenvolvimento do óvulo espermatozoide, há quebra cromossômica espontânea, que resulta na perda parcial ou total do braço curto do cromossomo 5, conforme demonstrado na imagem. Novamente, vale destacar que somente um dos parentais apresenta essa quebra cromossômica. E, como consequência, o ovo ou zigoto apresentará um dos cromossomos do par de homólogos 5 com deleção total ou parcial do braço curto. O ovo ou zigoto representado do lado esquerdo contém uma deleção do braço curto do cromossomo 5 de origem paterna. Nesse caso, a quebra cromossômica espontânea aconteceu durante a espermatogênese. E o ovo ou zigoto representado do lado direito apresenta deleção do braço curto do cromossomo 5 de origem materna, devido a uma quebra cromossômica espontânea durante a ovogênese. Entretanto, independentemente de a quebra cromossômica terem acontecido durante a espermatogênese ou ovogênese, o resultado é a formação de um ovo ou zigoto que apresenta uma deleção do braço curto do cromossomo 5 e, consequentemente, de um indivíduo portador da síndrome de Criduchá. Conforme já foi dito, essa deleção é espontânea, ocorrendo durante a formação dos gametas, ou seja, os parentais não apresentam síndrome de Criduchá. A criança nasce com uma deleção no braço curto do cromossomo 5, apesar de os cromossomos de ambos pais serem normais ou não deletados. Então, no caso da ocorrência de síndrome de Criduchá por deleção de novo do braço curto do cromossomo 5, essa síndrome tem causas genéticas, mas não hereditárias. Em relação à notação da deleção, o primeiro número sempre se refere ao cromossomo, cromossomo 15. A letra se refere ao braço cromossômico, braço cromossômico curto. E o segundo número se refere à região ou banda. Então, essa primeira notação faz referência a um paciente portador de síndrome de Criduchá devido à deleção somente da região 15 do braço curto do cromossomo 5. Já a segunda notação refere-se a um síndrome com deleção das regiões 14 e 15 do braço curto do cromossomo 5. E, por fim, a terceira notação faz referência a um paciente que apresenta síndrome do miado do gato, mas que tem deleção das regiões 13, 14 e 15 do braço curto do cromossomo 5. E, de novo, vale ressaltar que a região crítica que corresponde à banda 15 está sempre presente em qualquer paciente sindrômico e, por isso, destacado pela linha vermelha. Em relação à notação no cariótipo, mulheres portadores de síndrome de Criduchá apresentam cariótipo 46XX5P- e, homens portadores, apresentam cariótipo 46XY5P- O número 46 faz referência aos 23 pares de cromossomos autossômicos que se mantém uma vez que a alteração é do tipo estrutural e não numérica. XX ou XY faz referência ao par de cromossomos sexual XX representando o sexo biológico feminino e XY representando o sexo biológico masculino e 5P- representa uma deleção do braço curto do cromossomo 5. Uma outra causa genética para a síndrome de Criduchá pode ser uma translocação não equilibrada ou não balanceada. Uma translocação é dita não equilibrada ou não balanceada quando cromossomos não homólogos trocam segmentos de tamanhos diferentes, havendo ganho ou perda de genes específicos e, consequentemente, desbalanço gênico. No esquema, nós temos representados dois pares de cromossomos homólogos. Conforme já foi dito, a translocação envolve cromossomos não homólogos. No nosso esquema, para que a translocação aconteça entre cromossomos não homólogos, a única possibilidade é considerar que ela ocorra entre um cromossomo do par de homólogos 1 e um cromossomo do par de homólogos 2, cromossomos esses destacados pelos retângulos vermelhos. Tais cromossomos, por serem de pares diferentes, não são homólogos entre si. Esses cromossomos, então, trocam segmentos de tamanhos diferentes, estando os segmentos trocados representados pelos retângulos vermelhos. E, de fato, esses segmentos são de tamanhos diferentes, sendo o segmento do cromossomo 1 menor do que o segmento do cromossomo 2. No nosso exemplo, o cromossomo do par 1 perde a região cinza destacada pela caixa vermelha e ganha a região azul também destacada pela caixa vermelha do cromossomo do par 2. Assim como esse mesmo cromossomo do par 2 perde essa região em azul destacada pela caixa vermelha e ganha a região cromossômica de cor cinza destacada pela caixa vermelha do cromossomo do par 1, conforme demonstrado no esquema. Como segmentos cromossômicos trocados têm tamanhos diferentes, após a translocação, o cromossomo do par 1 ganha genes específicos e o cromossomo do par 2 perde genes específicos. No caso específico da síndrome de Crido-Chá, a translocação não equilibrada ou não balanceada envolve o braço curto do cromossomo de número 5 e qualquer outro braço de qualquer outro cromossomo, normalmente o braço longo do cromossomo 13, 14 ou 15. No esquema, nós temos representada uma translocação que envolve os cromossomos 5 e 13. Em um processo de translocação cromossômica, ocorre sempre, antes da translocação, uma quebra cromossômica. Essa quebra cromossômica separa um segmento do restante do cromossomo e é esse fragmento desprendido do restante do cromossomo pela quebra que será translocado. Então, nós representamos uma quebra cromossômica no braço curto do cromossomo 5 e uma quebra cromossômica no braço longo do cromossomo 13, estando esses fragmentos quebrados e desprendidos do restante do cromossomo representados. Posteriormente a isso, ocorre o rearranjo, onde esses soltos serão realocados, de tal forma que o cromossomo 5 passa a ter em seu braço curto parte do braço longo do cromossomo 13 e o cromossomo 13 passa a ter em seu braço longo parte do braço curto do cromossomo 5, conforme representado. Assim como as deleções, a maioria das translocações que ocorrem na síndrome de Criduxá são translocações de novo, sendo essa uma translocação espontânea e que ocorre ao acaso durante a gametogênese de um dos parentais. Ou seja, durante a formação dos espermatozoides ou durante a formação dos óvulos, ocorre translocação entre o braço curto do cromossomo 5 e o braço longo do cromossomo 13, 14 ou 15, de tal forma que esse gameta apresentará um cromossomo translocado. E, consequentemente, o ovo ou zigoto portará essa translocação, sendo, então, um ovo ou zigoto portador de síndrome de Criduxá. Nesse caso, a síndrome de Criduxá ocorre devido a uma translocação de novo, uma vez que a criança nasce com uma translocação, apesar de os pais não apresentarem cromossomos translocados. Ou seja, nesse caso, a síndrome do miado do gato tem causas genéticas, mas não hereditárias. Por fim, a literatura relata alguns poucos pacientes com síndrome de Criduxá que são mosaicos de duas populações de células. Uma população de células normal, em que os cromossomos 5 não apresentam seus braços curtos deletados, e uma população de células anormal, em que o cromossomo 5 apresenta a deleção parcial ou total do seu braço curto. O indivíduo será mosaico para a síndrome de Criduxá se a deleção do braço curto do cromossomo 5 ocorrer em fases mais adiantadas do desenvolvimento ou divisão embrionária. Então, o desenvolvimento embrionário, a princípio, ocorre normalmente, e todas as células formadas são células com cariótipo normal. Entretanto, durante o desenvolvimento, ocorre ocasionalmente a formação de uma célula com o cromossomo 5 deletado em seu braço curto. E essa célula anormal passa, então, a se proliferar, dando origem a novas células também anormais. E a consequência é a formação de um indivíduo mosaico, ou seja, de um indivíduo que apresenta algumas células normais e também algumas células anormais. No esquema, as células normais, que não apresentam deleção, estão representadas pela cor verde. E as células anormais, que apresentam deleção do braço curto do cromossomo 5, representadas pela cor rosa. Novamente, o mosaicismo refere-se a uma causa genética para a síndrome de Criduxá, que, no entanto, não é hereditária. Uma vez que a formação de um indivíduo com duas populações de célula ocorre devido a um erro durante o desenvolvimento embrionário, e, portanto, os parentais não apresentam mosaicismo em seu cariótipo. De fato, a maioria dos casos de síndrome de Criduxá, aproximadamente 85% deles não são herdados. Conforme já foi dito, os casos não herdados são aqueles que têm como causa genética deleções de novo, translocações de novo ou mosaicismo. Entretanto, alguns poucos casos de síndrome de Criduxá têm causas genéticas que são herdadas, correspondendo a aproximadamente 15% do total de casos. Para os casos de síndrome de Criduxá herdados, os cromossomos de um dos parentais apresentam translocações equilibradas ou balanceadas. Uma translocação é dita equilibrada ou balanceada quando cromossomos não homólogos trocam segmentos de tamanhos iguais, de tal forma que o cromossomo azul perde um pedaço do seu segmento azul, mas ganha um pedaço do segmento cinza. O cromossomo cinza perde um segmento de cor cinza, mas ganha um segmento de cor azul, sendo esses segmentos de mesmo tamanho. E, nesse caso, não há ganho nem perda de genes, com manutenção do equilíbrio gênico. Então, da mesma forma, previamente ocorre uma quebra cromossômica, esses segmentos cromossômicos se desprendem do restante do cromossomo e são esses segmentos cromossômicos desprendidos que se translocam, que se rearranjam. Para os casos de síndrome de Criduxá herdados, os cromossomos de um dos parentais apresentam translocações equilibradas ou balanceadas envolvendo o cromossomo 5 e o cromossomo 13, 14 ou 15. No nosso esquema, nós representamos uma translocação entre o cromossomo 5 e o cromossomo 13. Entretanto, o parental apresenta uma translocação equilibrada. E como a translocação é equilibrada, não há alteração na quantidade de material genético, ou seja, o parental não apresenta a deleção do braço curto do cromossomo 5 e, consequentemente, não porta a síndrome. Entretanto, mesmo o parental não portando a síndrome, ela é hereditária, uma vez que translocações balanceadas podem se tornar não balanceadas quando passam de uma geração para outra, ou seja, quando são herdadas. Nesse ponto da aula, é possível perceber que, independentemente da causa genética ser não hereditária ou hereditária, ou seja, independentemente de a síndrome ser causada por deleção de novo, translocação de novo, mosaicismo ou translocação equilibrada, em suma, todos os portadores da síndrome do miado do gato apresentam deleção do braço curto do cromossomo 5, especificamente das bandas ou regiões 13, 14 ou 15. Em relação a quais genes estão deletados nessas regiões, a literatura traz poucos trabalhos com a descrição desses genes deletados e, a princípio, três foram descritos, o gene CTNN-D2, CEMAF e HTRT, todos três localizados na região 5P15, o que condiz com o que foi estudado até agora na aula, uma vez que a região 5P15 foi dita como crítica, ou seja, todos os pacientes sindrômicos apresentam deleção de algum gene localizado na região. Quanto aos aspectos fenotípicos, as principais características são choro típico, similar ao miado de um gato. O choro característico é provavelmente devido a anomalias na laringe e epiglote. Ao que se sabe, portadores da síndrome do miado do gato apresentam laringe pequena, estreita e em forma de losã, e epiglote também pequena e flácida. Microcefalia, que é uma condição neurológica em que o cérebro e a cabeça do bebê são menores quando comparados às de outros bebês da mesma idade. Esse esquema faz, então, essa comparação entre o tamanho da cabeça e cérebro de um bebê dito normal, com a cabeça e cérebro de um bebê que apresenta microcefalia branda e severa. Hipotonia muscular, que é a redução ou perda do tônus muscular, e devido a essa hipotonia, esses bebês são conhecidos por serem bebês de corpo mole. Entretanto, essa hipotonia é substituída por hipertonia muscular, que é o aumento anormal do tônus muscular. Face redonda, hipertelorismo orbitário, que é uma malformação do crânio que causa afastamento excessivo dos olhos. Estando a cabeça redonda e os olhos amplamente espaçados, demonstrados na imagem. Pregas epicânticas, que se refere à pele da pálpebra ou parte superior do olho, cobrindo o canto interno. Na figura, a linha destacada pela cor vermelha representa o canto interno do olho, onde é possível visualizar a presença de pele. Problemas de visão, como estrabismo, miopia e catarata, sendo o estrabismo um distúrbo que afeta o paralelismo dos olhos, que apontam para direções diferentes. Na exotropia, um dos olhos é desviado para dentro. Na exotropia, um dos olhos é desvirado para fora. Na hipertropia, um dos olhos é desviado para cima. E na hipotropia, um dos olhos é desviado para baixo. A miopia é um distúrbio visual em que a visão de longe fica afetada, devido ao fato de as imagens serem formadas à frente da retina e não na retina como em uma condição normal. Então, em uma pessoa não-miope, as imagens são formadas na retina, indicada no esquema pela linha preta. Entretanto, indivíduos míopes formam a imagem anteriormente à retina, indicada no esquema pelo X preto. E, por fim, a catarata se refere a uma lesão ocular que torna o cristalino opaco. Devido a essa opacificação, o cristalino adquire uma coloração esbranquiçada, destacada pelo círculo vermelho. Indivíduos sindrômicos também apresentam ponte nasal grande, que se refere à parte superior do nariz mais larga que o usual, a micrognatia e má oclusão dentária, sendo a micrognatia a mandíbula de tamanho menor que o normal, e a má oclusão dentária um encaixe imperfeito dos dentes superiores e inferiores ao fechar da boca. Essas anormalidades dentárias estão representadas no esquema em que é possível ver que, de fato, a parte inferior da mandíbula tem um tamanho menor do que a parte superior e que há má oclusão dentária, uma vez que os dentes inferiores se posicionam muito à frente dos superiores durante a mordida. Queixo pequeno, orelhas de baixa implementação, que são orelhas posicionadas mais abaixo que o normal, linha simiesca, que é a presença de uma prega palmar única, representada pela linha vermelha, baixo peso ao nascer, devido a dificuldades de sucção e deglutição e também ao refluxo gastroesofágico, baixa estatura, malformações principalmente cardíacas e renais e, por fim, deficiência intelectual ou retardo mental. Então, conforme descrito, existe um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem ao mesmo tempo e que são característicos da patologia e, justamente por isso, a mesma denomina-se síndrome e não doença. Quanto ao diagnóstico, apesar de o diagnóstico pré-natal ser possível, o mesmo é quase sempre pós-natal, ou seja, realizado após o nascimento. O diagnóstico pós-natal é, em primeiro lugar, clínico, pela identificação de marcas fenotípicas clássicas da patologia. Obviamente, não necessariamente todos os portadores apresentarão todos os sintomas, entretanto, quanto mais marcas forem identificadas, maior será a segurança do diagnóstico clínico. Feito o diagnóstico clínico, esse diagnóstico precisa ser confirmado através de um exame genético, sendo a cariotipagem normalmente utilizada. Para a realização do exame do cariótipo, o primeiro passo é a coleta do material, sendo esse material sangue periférico. Após a coleta de sangue, esse material é, então, cultivado em meio de cultura, e após o cultivo, o mesmo é corado, sendo que é essa coloração que permite a visualização de alterações cromossômicas estruturais e também numéricas desses cromossomos. Uma vez corado, esse material é, então, analisado por microscopia. Em casos duvidosos, ou seja, quando há um conflito entre a suspeita clínica e o resultado do cariótipo, a hibridização in situ por fluorescência deve ser realizada. Nessa técnica, uma dupla fita de DNA é submetida a aquecimento, sendo o resultado da desnaturação a formação de duas fitas de DNA simples. A fita de DNA simples, que contém a sequência-alvo ou a sequência de interesse, é utilizada como molde para a produção de uma sonda também de DNA. Essa sonda, que é uma sequência de oligonucleotídeos complementar à sequência de interesse, é marcada com fluorocromo, tornando-se uma sonda fluorescente. No momento da hibridização, por complementariedade de bases, a sonda se liga à sequência-alvo, havendo a formação de um DNA duplex. A visualização desse DNA duplex é possível devido à fluorescência do fluorocromo, que só é vista quando ambas sequências se anelam. No caso da síndrome de Querido-Chá, a sequência-alvo, que é o braço curto do cromossomo 5, está deletada. Consequentemente, no momento da hibridização, a sonda fluorescente, que é complementar a essa sequência-alvo, não consegue se anelar, uma vez que essa sequência está deletada. Então, no caso da síndrome do miado do gato, o resultado é positivo quando a fluorescência não é vista. Em relação ao tratamento, a cromossopatia não tem cura e depende de uma equipe multidisciplinar de profissionais, que contenha, além do pediatra, um neuropediatra ou neurologista, para auxílio do tratamento da microcefalia, de um fisioterapeuta, que tratará a hipotonia e hipertonia muscular, oftalmologia, devido às pregas epicântricas, estrabismo, miopia e catarata, dentista, devido à micrognatia e má oclusão dentária, cardiologista e nefrologista, devido às má formações cardíacas e renais, e também psicólogos e terapeutas ocupacionais, para o quadro de deficiência intelectual e retardo mental. Por fim, em relação à incidência, a síndrome de crido-chá é considerada uma anomalia cromossômica rara, com incidência igual a 1 em 50 mil. Ou seja, a cada 50 mil nascidos vivos, 1 apresenta síndrome de crido-chá. Em relação à reincidência, ou seja, a chance de um indivíduo nascer portador da síndrome do miado do gato, uma vez que já exista um caso na família, se a causa genética for não hereditária, ou seja, se a síndrome for causada por deleções ou translocações de novo, ou ainda por mosaicismo, uma reincidência é negligenciável. Mas, se a causa genética for hereditária, ou seja, devido a translocações equilibradas, essa reincidência varia de 8,7% a 18,8%. Aqui está a bibliografia consultada para a elaboração dessa aula. Se ficou alguma dúvida, nos escreva pelo e-mail geneticainlocks.gmail.com Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe e comente. Comente também se você tiver sugestões de temas para as próximas aulas. E também nos siga nas nossas outras redes sociais. Você também encontra a gente no Instagram e Facebook. E não perca a próxima aula de resolução de exercícios sobre alterações cromossômicas, que são temas já abordados em aulas anteriores.